Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Galerinha, ontem na live stream surgiram muitas perguntas sobre a coroa do Imperador de Jade. Me falaram assim, Sirius, teve um nerf absurdo, você tem que falar sobre isso. E eu falei, calma, eu ainda não analisei o patch note, eu vou analisar esse patch note e vou trazer um vídeo sobre isso. E hoje eu tô aqui pra trazer exatamente este vídeo. Então, ativa o sininho, inscreve no canal, põe lá todas as notificações, dá o like. Vem comigo porque este nerf aqui, ele pode justificar todas as críticas que a gente faz na Raires que ela não entende definitivamente o que é o Smite. Vamos lá, pra começar, a gente tem que entender o que aconteceu aqui, tá? Coroa de Imperador de Jade, diminuído o poder físico, reduzido na aura de 30 pra 20. Pra gente entender o nerf nela, primeiramente a gente tem que entender como que o item funciona, tá? Coroa do Imperador de Jade. Inimigos num raio de 55 unidades vão ter o seu poder físico reduzido em 30. Ou seja, todos os inimigos num raio de 55 unidades terão o seu poder reduzido em 30. Se o cara tem 50, ele perde 30, ele fica com 20. Simples. Além disso, te dá 20 de poder mágico, 60 de proteções físicas e 150 de HP, custando 2100. E agora, o que eles fizeram com este item? Já no Pet Note, que vai entrar daqui duas semanas, Coroa do Imperador de Jade. Diminuído o poder físico, reduzido de 30 pra 20. Então, antes você reduzia 30 do poder físico do adversário, se ele tinha 50, ele ficava com 20. Agora, você reduz 20 e se ele tinha 50, ele vai ficar com 30 durante o período que ele estiver na sua aura ali. E a justificativa deles é o seguinte. Este item fez com que guardiões como o German Gundy dominassem a solo lane. Os status combinados com a redução do poder físico faz com que inimigos guerreiros ou genks de assassinos dêem pouco dano no homem. Eu vou traduzir isso daqui, tá errado. Não é possível que fizer... Fala sério. Traduzir para o português, vem comigo. Este item permitiu sozinho, ok, que guardiões como o German Gundy dominassem a solo lane. As estatísticas combinadas deste item, mais a aura de redução de poder, fazem com que guerreiros inimigos ou assassinos que gankam causem muito pouco dano no alvo. Ah, mas esse é o objetivo, né? Eu vou fazer uma pequena análise antes de me aprofundar nessa análise aqui. O momento do gank, por si só, vamos pegar um cenário mais simples, já é 2 contra 1. Então a vantagem ainda está no gank. Você ter um item que reduz 30 de poder físico de um personagem, pra mim não é tão OP assim. E justificar que isso está se potencializando em personagens como o German Gundy, pra mim também é um grande erro. Porque por mais que o German Gundy seja um personagem até interessante na solo lane, e que jogue muito bem ele na solo lane, vale lembrar que ele é apenas um personagem. E justificar que isso no gank atrapalha o gank é bizarro, porque a estratégia do gank é você pegar o adversário desprevenido e tentar bolar a melhor estratégia pra eliminar o adversário ali, ou criar dificuldade pra ele. E tirar 10 de poder físico, né, que você reduzia 30 antes, pra 20, não exatamente vai fazer com que este personagem não tenha potencial na solo lane, ou que ele não consiga lidar com os ganks ali. Mas é muito absurdo, na minha opinião, porque não é o valor que está sendo nerfado neste item, é este item que está sendo nerfado. Pra mim não faz o menor sentido, e eu vou explicar o porquê que isso não faz o menor sentido. Os stats aqui pra mim, de 30 pra 20, não fazem muita diferença. A justificativa é bizarra, faz com que o gank dê menos dano, ou que os guerreiros que estejam ali dêem menos dano. Obviamente, você tá jogando de guardião na solo lane com um item que reduza o poder físico do adversário. Obviamente ele vai dar menos dano, mas tem uma coisa aí que a Hares não analisou. Tudo bem, você tem um item chamado Coroa de Imperador de Jade, que equipa em personagens mágicos, guardiões e magos. E este item reduz 30 de poder físico do adversário. Além disso, ele te dá 20 de poder mágico, 60 de proteções físicas e 150 de HP, com um custo de 2100. Existe um item semelhante na classe física, que é o escudo rúnico. E o escudo rúnico faz o seguinte. Inimigos numa área de 55 unidades, tem o seu poder mágico reduzido em 50. Coroa de Imperador de Jade reduz o poder físico em 30. Escudo rúnico reduz em 50. Se você tem um mago com 100 de poder, ele vai ter apenas 50 de poder. Se você tem um personagem físico com 100 de poder, ele vai ter apenas 70 de poder. O mago, só nesse status aqui, já sai mais prejudicado. Por quê? Porque o mago depende das habilidades e não tem um ataque físico, não tem um ataque básico tão forte quanto o físico. E não tem uma taxa de ataque básico tão alta quanto o físico e tão eficaz quanto o físico. Então o mago em si já sai em desvantagem. Mas esse item, o escudo rúnico, ainda tem status. Ele te dá 35 de poder físico, 50 de proteções mágicas e 200 de vida, com um custo de 2150. Que é apenas 50 de gold a mais. Então vamos analisar os stats? Ele diminui 50 de poder mágico, te dá 35 de poder físico, 50 de proteções mágicas, mais 200 de vida. E custa 2150. Enquanto a Coroa Imperador de Jade custa 2100, te dá 20 de poder mágico, 60 de proteções físicas e 150 de vida. E reduz apenas 30 de poder físico do adversário. E aí eu te faço a pergunta. Se você está jogando numa solo lane, um guardião contra um guerreiro, como eles colocaram no cenário inicial do nerf lá. O guardião que está jogando não vai ter uma capacidade de ataque básico quanto o guerreiro. Até mesmo porque ele não tem itens de early game tão fortes quanto o guerreiro. O guerreiro pode muito bem chegar aqui no early game e se ele quiser ignorar todas essas questões de você ter que fazer uma proteção mágica contra o adversário. Ele pode simplesmente ignorar e vir aqui e comprar um itemzinho de sustain para ele. Ele pode comprar o Berserker Shield se ele for um guerreiro baseado em ataque básico. Ele pode comprar o Gladiador Shield se ele for um guerreiro baseado em habilidades. Aí ele consegue ter um sustain. E outra coisa, o guerreiro consegue counterar ainda mais o personagem mago porque ele tem um leque de itens mágicos aqui, de proteção mágica para ele, que funcionam muito bem, tá? Se o guerreiro quiser counterar a cura do personagem mágico, ele utiliza a pestilência. Aí você fala, mas o personagem mágico ele também pode counterar com contágio. Ok, agora nós temos um balanceamento. Porém, o guerreiro ele ainda vai ter a capacidade de ataque básico maior do que qualquer outro mago que seja guardião e que esteja usando a coroa Imperador de Jade. Ninguém vai usar uma coroa Imperador de Jade num Poseidon, num Cronos que tiver na solo lane, num Anubis. Geralmente vai utilizar no guardião mesmo. E o guerreiro ele pode usar outros itens também para se proteger do mago. Ele pode usar o Ancille que quebra o combo do mago. Então por que que a coroa do Imperador de Jade, que tem status semelhantes ao escudo rúnico, porém piores, sendo que o escudo rúnico é melhor do que a coroa do Imperador de Jade, tá sendo nerfada e o escudo rúnico não está sendo nerfado? A resposta ela não é tão simples, tá? Tem o ícone ali do Olympians. Ninguém sabe se isso foi discutido numa assembleia com vários conselheiros do Olympians ali, pra poder discutir sobre esse item e como ele vai influenciar dentro do metagame do jogo. E a Hires foi lá e deu aval. Ou se foi simplesmente o Pompom, que já fez um monte de merda no Smite, foi lá e falou, não, a gente tem que nerfar isso daqui. Mas vamos pensar da seguinte forma, a Hires nunca foi competente nesse sentido de balancear os itens, o mapa, os personagens, ela nunca foi, cara. Existiu uma época que o Smite estava balanceado e aí eles foram cagando o Smite, deixando os físicos muito mais fortes do que os mágicos, deixando os personagens que tancavam sem condições de tankar, nerfando os itens que davam bastante HP, nerfando os itens de defesa, bufando itens desnecessários, deixando personagens quebrados como Pelle e Hércules aí sem ser nerfados. E aí o que que acontece? Eu não consigo entender qual que é a lógica de nerfs assim, sabe? Em itens que eu não vejo muito na partida uma coroa do Imperador de Jade. Eu basicamente quase não utilizo. Às vezes quando eu tô jogando diários, ou quando eu tô precisando muito de um item pra ajudar ali o meu time, aí eu vou lá e utilizo isso daqui, a mesma coisa vai pra lâmina da bruxa, o escudo rune com a mesma coisa, geralmente a gente utiliza no X1, ou às vezes quando a gente tá precisando muito na conquista de um item pra deixar o nosso personagem mais braser, e a gente vai lá e utiliza esses itens. O que me deixa chateado e que eu fico tipo assim, poxa, por quê, cara? Me perguntam sempre na live stream, me perguntaram ontem, Sirius, o que você acha que tem que ser feito pro Smite decolar, o Smite crescer, ser um jogo competitivo? Quando eu falo pras pessoas do sistema de classes do Smite, que é uma bagunça, e que esse último personagem como Hainan não faz sentido estar na classe de caçador, que eles precisam definir melhor as classes, as pessoas não entendem, elas simplesmente falam assim, mas aí você vai ter todos os personagens iguais. Não, a classe é pra definir a base de um personagem, como que aquele personagem flui, tá? Se é um caçador, geralmente você vai pensar o quê? É um personagem com ataques à distância, que tem capacidade de fazer um carry, etc e tal. O kit de habilidade dele não tem nada a ver com isso, entendeu? Você pode ter ali um kit de habilidade diferenciado, um caçador, como você tem todos os caçadores com kit de habilidade diferente, porém eles têm uma base, eles têm algo em comum, e que você entende que aquilo ali pode ser feito daquela forma. E aí você tem os magos, que também alguns têm uma jogabilidade parecida, outros são totalmente diferentes, como Okwang, Freya, e aí o Okwang se encaixaria mais no assassino, na Freya mais num atirador, né? Seria a classe certa do smite atirador. Atirador físico, atirador mago. Pra que você possa criar um metagame. E quando eu critico também nerfs e buffs, é porque eu joguei o jogo até esse momento que o nerf aconteceu, e não vi o porquê disso acontecer. Os personagens físicos, eles têm muito mais recurso do que os personagens mágicos ofensivos no um contra um. Não tem como você chegar pra mim e falar assim, ah, mas os magos são melhores que os físicos pra brigar. De forma alguma. Você vai falar assim, ah, mas às vezes eu acerto um kraken num cara e mato ele com Poseidon, ou às vezes eu pego Anubis e mato um cara. O mago, se ele não eliminar o cara com o seu conjunto de habilidades, tirando o Alkwang, Freya, talvez o Kronos, que são os personagens que dá pra você fazer outras coisas com ataques básicos, né? Se você não eliminar o cara com o seu conjunto de habilidades, suas habilidades entram em intervalo. E durante esse intervalo, não adianta você estar com um mago e achar que o seu ataque básico, ele vai matar o adversário. Nossa, eu vou bater com o ataque básico. Já o físico, não. O físico, ele utiliza o kit de habilidade dele e ainda assim ele tem um ataque básico forte. E se você for olhar os itens que são utilizados nos físicos e a forma com que se é jogado com o personagem físico no smite, na solo lane, a gente tem guerreiros que são personagens bronzers, ou seja, eles tancam, eles dão dano e que tem capacidade muito alta de dar dano com habilidade, de dar dano com ataque básico, de tancar. Geralmente tem um sustain de HP muito alto, muito mais alto do que os personagens mágicos que são guardiões. Você tem um Hércules que tem um sustain de HP enorme, você tem um Shaq que também tem um sustain de HP enorme, o Alan Chang que pode curar com a ultimate dele, a Materazzo, enfim. Você tem ali guerreiros que conseguem se curar e que tem um sustain. Então eu não vejo o porquê desse nerf acontecer na coroa do Imperador de Jade. E uma coisa, não é por causa do nerf na coroa do Imperador de Jade, é que isso mostra que a equipe não tem condições de administrar o jogo. Vai ter gente falando assim, ah, mas foi só um nerf. Mas se você for olhar, isso daqui vai muito além do que simplesmente estar nerfando um item. Fizeram isso com a Freya, mudaram a Freya, deram rework, nerfaram, bufaram, fizeram um monte de merda, e falaram, ah não, vamos voltar porque não está dando certo. Falta para a Rireis foco. E quando me perguntam, ah, o Smite tem como melhorar? Cara, tem que mudar essa equipe. A equipe da Rireis é incompetente. Eu não vejo pontos positivos no trabalho da equipe da Rireis no balanceamento do jogo. E isso daqui, se você gosta do Smite, se você vai chegar para mim e falar, ah, mas você está chorando, você só fala mal, o problema é seu. A equipe da Rireis é incompetente. Ela não tem condições nenhuma de gerenciar o balanceamento do Smite. que você vai chegar que a gente vai chegar